O que é o deputado João Campos, PSDB de Goiás, no portal E-Democracia, aqui da Câmara Federal, comentando as observações da internauta Kátia Costa. Você fez muito bem de manifestar sua posição em defesa da vida. A legislação brasileira, especialmente o Código Penal, quando o crime é praticado contra vulneráveis, contra indefesos, crianças, gestantes, idosos, deficientes, a pena é muito maior. Por quê? Porque essa pessoa precisa de uma maior proteção do Estado. Daí a nossa posição em favor da vida. Assim é no caso do aborto. Quando nós somos contra o aborto é porque nós somos a vida. Nós somos defensores da vida. Nós achamos que o ser humano que está em formação, está sendo gestado, que não tem voz, que não tem capacidade de se defender, a esse ou esse merece uma maior proteção do poder público, uma maior proteção do Estado e da sociedade. Não é porque ele não pode se defender que aí tem que ser assassinado. Isso não significa não respeitar a autonomia do corpo da mulher. E o projeto que você fez referência caminha nessa linha, porque ele criminaliza a propaganda de produtos abortivos, ele criminaliza a atitude de quem incentiva, de quem estimula a prática do aborto. De tal forma que eu e você, Cátia, estamos na mesma direção, defendendo a mesma bandeira. defendemos a vida desde a concepção. A vida, portanto, inclusive das pessoas que ainda estão em gestação, no período de formação. Por isso, nós vamos aprovar aqui na casa, além do projeto que você fez referência, o Estatuto do Nascituro, que estabelece a responsabilidade do Estado, da sociedade e da família para com o Nascituro, a pessoa humana que está em formação, que ainda está no período de gestação. Conte comigo aqui na Câmara Federal.